Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E o assunto de hoje é o bem-estar animal, as políticas públicas que o município implementa na cidade em relação ao bem-estar animal e também vamos falar sobre a importância da proteção aos animais. Conosco aqui está a presidente da ONG Amigo Bicho, a Juliana Bolzã, bem-vinda. Também conosco a coordenadora da Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Maria de Lourdes Secorum. Bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do bem-estar animal na cidade. A gente sabe que nos últimos tempos tem se falado muito essa questão e se trazendo muito. É uma pauta constante, diária na nossa cidade também. Eu gostaria de saber o que a Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, vem trazendo de ações para esse tema. Bem, nós temos construções de políticas públicas, né? Desde a época que se foi instituído o programa de castração, o El Bicho, ele engloba várias ações. Dentre elas, nós temos a fiscalização dos maus-tratos. As denúncias são feitas através do e-mail, através do telefone, em que a pessoa se identifica ou não, né? Mas nos dá dados para que a gente possa averiguar a situação. Nós temos dois, três fiscais hoje que fazem a parte de fiscalização. A gente precisa de dados completos. Vem num crescente, o aumento de denúncias tem crescido muito, porque hoje há uma percepção muito maior da sociedade sobre a questão do animal. Também uma questão de você olhar o bicho como aquele que sofre. Então, nós temos aumentado muito a fiscalização. As punições são desde a notificação para que a pessoa adeque, se é um local que está com uma corrente curta, uma casinha mal construída, se está no sol. A gente vai fazer uma notificação, são os passos da lei. Notificamos, damos um prazo, voltamos para averiguar se foi cumprido ou não o que foi determinado. E, cumprido, ótimo. A gente vai encaminhar também, solicitar que a pessoa se inscreva no programa de castração, que é uma outra política que o município tem, e para que esse animal seja tratado com dignidade, que sempre foi a nossa luta da dignidade para os animais. Então, essas construções de políticas públicas começaram no governo do Luciano, prefeito hoje deputado, Luciano, que começamos com o programa do É o Bicho, o programa de castração, em outubro de 2014. Depois disso, foi também o Ambulatório Veterinário Municipal, que o atendimento é gratuito, para qualquer pessoa da população que procurar. O programa de fiscalização, o recolhimento de animais mortos, e veio no crescente. Depois que o Rafael se elegeu vereador, a gente conseguiu conquistar mais verbas para investir na castração. O prefeito Pedro Almeida também criou novos programas, o Acolhe Pet, o Amigo Pet, o Portal Pet. São todas ações voltadas para o bem-estar animal. E a gente conta muito, e sempre contamos, faço parte da história disso, que é a proteção animal. A importância dos protetores, e aqui quero pedir a contribuição da Juliana para isso, não é, Juliana? A Maria do Luiz falava que está aumentando o número de denúncias. E isso também é uma forma de que as pessoas estão se conscientizando também, não é? Sim. É uma batalha que os protetores têm há muito tempo. A gente tem hoje o que se chama de família multi-espécie, que são uma família composta por pessoas e animais. Então, isso diz muito do quanto a sociedade vem evoluindo na questão da importância do animal para a sociedade. A questão das protetoras é, na realidade, as protetoras antes de existir uma política pública aqui no município, quem fazia a questão, quem gerenciava toda essa questão do bem-estar animal eram as protetoras e, de certa forma, continua sendo, porque elas são fiscais, tanto na questão dos maus-tratos, e também são fiscais na questão da cobrança em relação ao poder público por mais políticas públicas. Por exemplo, eu falo pela nossa ONG Amigo Bicho. O próprio programa de castração é o Bicho, ele surgiu de uma demanda das protetoras no começo dos 2010. A gente entrou com uma ação civil pública contra o município e, por conta disso, não chegou a sentença, o município fechou um acordo com o município para que fosse instituído o programa de castração. Quando o programa de castração foi instituído, houve toda uma construção junto com as protetoras, como que ele seria, como que ele funcionaria. Até porque é vocês que sabem as necessidades, onde estão os maiores índices, os maiores problemas, não é? Sim, porque a gente tem muitas ONGs, a gente fala ONGs, nem todas são ONGs, para ser ONG tem certos requisitos, mas a gente tem muitas, enfim, pessoas e associações, grupos de protetoras ligadas aos grupos, que fazem esse trabalho, né? Fazem esse trabalho de acolher o animal, castrar, doar. Então, assim, as protetoras têm uma importância... Gigantesca. E, assim, mesmo com o novo programa de castração, a gente tem que evoluir, porque a gente precisa que ele cresça, se fortaleça, para que a gente alcance mais animais, né? E a carga das protetoras possa ser aliviada, porque são muitos anos nessa batalha, né? E a gente, às vezes, tem a sensação de estar enxugando gelo, porque a gente consegue castrar um, vem vários, né, nascendo. Mas a gente já avançou bastante, que nem a Maria de Lourdes falou, todos esses programas, que já são políticas públicas aqui do município, a gente, em relação à grande maioria dos municípios do Brasil, a gente já está muito avançado. Isso é importante deixar claro, né? E isso é uma conquista das protetoras, né? A gente nunca conseguiu isso. É muito trabalho de formiguinha. Do trabalho de formiguinha, de cada uma, nunca foi uma batalha fácil. Hoje, se tem mais visibilidade, então, fica parecendo que é simples. Mas nem sempre foi assim. Foi a custa de muita luta, de muito esforço. É, de todos os protetoras. É, e eu me lembro que teve alguns momentos, assim, que começou lá atrás, com a questão dos cavalos de carroça, né? Que hoje a gente já conseguiu avançar, de certa forma. E aí, a gente agora conseguiu dar essa visibilidade para a importância do animal, independente do porte, né? Da raça do animal aí. A gente conseguiu dar essa visibilidade, começou a fazer esse chamamento. Não que já não tivesse várias ONGs, né? Cuidando do bem-estar animal no geral. Mas eu me lembro muito que a mídia, né? A partir disso, dos cavalos de carroça, também começou a olhar para a questão dos animais de menor porte, dos cães, gatos, enfim. E aí, teve toda essa mobilização e próprio é o bicho, né? Que a gente sabe que é uma ONG que também vem há bastante tempo aí se consolidando na cidade também para fazer esse trabalho. Mas, em relação à castração que tu falasse, né? Já temos um dado bem significativo, né, Mariana? Muito significativo. Nós alcançamos... Até atualizei meus dados hoje, porque essa planilha eu fiz no mês de semana, uns dias atrás. Nós já alcançamos 13.130 animais castrados. Só esse ano, nós já castramos 926 animais. Então, você vê, a gente pegando uma planilha, né? Eu que tenho todo o controle desde que começou o programa, nós estamos vivendo num crescente. Mas ainda temos muito... Ajudice, nós somos um município modelo para outras cidades. Eu recebo, como coordenadora, todos os dias praticamente e-mails ou ligações de outros municípios, porque hoje a questão da castração, às vezes as pessoas não têm conhecimento, existe uma lei federal que foi aprovada durante o governo Temer e é obrigatório que todo município tenha. Então, nós nos antecipamos, porque o nosso prefeito, à época, já instituiu um programa de castração. Mas em 2017, o governo Temer baixou uma lei federal que todo município tem obrigação. Ainda não estão instituídas. Talvez, para as pessoas não serem muito politizadas, a rede social hoje tem um lado positivo, dá muita visibilidade, mas também dá um pouco de comodismo em relação à informação. Então, eu posso falar com o Fui do Amigo Bicho. Nós sempre procuramos ter informações sobre legislações. Você falou sobre a legislação dos cavalos de carroça. Essa legislação existe desde 1974. Não é permitido animal de grande porte, cavalo, vaca, ovelha, sim, são os animais de piação, em área urbana. Isso já era em 1974, no Código de Saúde do Estado e do município. Começou-se a ter visibilidade e a se questionar a presença deles no meio urbano por causa dos maus tratos. Claro, as carroças, os calvoceiros que passavam com animal debilitado, afraquecido, mas nós sempre trabalhamos de uma forma conjunta de todos os animais. Não tem ou olhar só para o cavalo, ou só para o cachorro, ou só para o gato, ou só para o silvestre, que é de uma outra área de competência. Mas nós estamos vindo com o programa de castração ano a ano aumentando, tendo mais verbas, mais recursos, e tentando conscientizar mas é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. A gente tem, é como a questão da denúncia. Só esse ano, a gente já teve mais de 700 denúncias, não é um volume muito grande, não é? Recentemente, nós estamos começando a abrir. Então, tem nesse universo de denúncias, aquela que eu briguei com a Márcia, então eu vou denunciar a Márcia lá no meio ambiente porque ela maltrata o cachorro dela. São as denúncias que não têm fundamento, que aí fazem. Nós disponibilizamos o carro, o fiscal, o motorista, para que vá fazer uma denúncia, e muitas vezes a gente chama denúncia vazia, te dá, é você. Então, isso também faz com que uma denúncia mais grave, um animal em sofrimento, ou uma situação mais delicada, demore um pouco mais para a gente atender. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma triagem ali, o que é. E, às vezes, a pessoa que incomoda tanto, não é o caso, é uma questão pessoal. Então, a gente pede muito. Quando for fazer uma denúncia, averigue, veja o número da casa, veja o nome da rua, veja fotos, passe informações que nos dê. E concretas, que realmente seja... Que não nos faça perder, vamos usar a palavra, perder o tempo, o tempo precioso, que poderia estar salvando o outro animal. O outro animal. Que está com os problemas 7 anos. E isso, assim, quando a gente tem, hoje, como eu disse, visibilidade na rede social, e nem sempre essa visibilidade também caminha para um lado positivo. Então, a gente tem que fazer uma triagem e pensar o que eu estou realmente contribuindo para o bem-estar dos bichos, eu estou fazendo a minha parte, eu estou só me mostrando em uma rede social para dizer que eu sou uma prostitutora, então, a gente tem muito conflito disso também. Mas a castração é o nosso mantra, desde sempre. É o que pode perguntar qualquer protetor, principalmente dos grupos que a gente tem mais conhecimento. Qual é a principal política? Castrar. A gente vai sempre castrar, castrar, castrar. E a gente está conseguindo. Então, estamos aumentando o dia a dia. É importante porque é preciso investimento também para a castração online. Sim. É para isso que a gente batalha, para que a gente tenha mais verba para... É, é a importância de a gente ter um representante político, é a importância de ter alguém ligado à causa, alguém que tenha... Hoje nós temos, já tivemos o prefeito Luciano que começou o programa, temos o prefeito Pedro que tem uma sensibilidade, um olhar, todas as vezes que se une com as protetoras, ele é muito sensível à causa, tem investido bastante, mas é muito dinheiro. Eu tenho valores, isso a gente apresentou no fórum que a gente teve, agora em junho do ano passado. Então, no ano de 2023, o município investiu 1 milhão 324 mil e 4 centavos em programas, né? Em programas, em aquisições de medicamentos, de carreta, de pagamento de castração, porque as pessoas pensam que a castração é de graça. Ela é de graça para você, Márcia, que vai ser beneficiada. Mas o município tem um contrato, aberto, um chamamento público, as clínicas conveniadas cobram o valor da castração. Então, não é uma castração de graça. É um valor considerável que o município paga, né? E esse ano de 2024, a gente tem uma previsão de 1 milhão 329 mil 535. Eu não estou contando aqui funcionário, eu não estou contando desgaste de carro, eu não estou contando toda a parte, o suporte estrutural ali que a gente tem para fazer, né? A manutenção do ônibus. Eu estou contando investimento em ações de castração, em banco de ração. Não me esqueci, a gente também tem o banco de ração que é emergencial, né? Surgiu durante a pandemia para atender as pessoas que estavam necessitadas, a gente manteve, que é para pessoas que não têm condições, mas precisam naquele momento ser socorridas, desde que seus animais estejam castrados. lembrar, né? Inclusive, a gente foi um dos poucos municípios que manteve o programa de castração durante a pandemia, manteve o programa funcionando, né? Exatamente. Porque eu tive, assim, conhecimento de vários municípios que as protetoras tiveram que ingressar no judiciário para postular que se mantivesse em funcionamento o programa de castração durante a pandemia. E o nosso programa aqui do município funcionou normalmente. Claro, alguns ajuntos estiveram em um outro esquema, mas seguiu funcionando normalmente, né? Então, destacar também esse cuidado, né? Isso. Do município em relação, mesmo no momento excepcional, né? Seguimos com... Certo. O município também dá um aporte, não é? Para as pessoas que têm alguns mais números e cães, não é? Nós temos o... Então, desculpa interrompê-la, o Aqualipet. O Aqualipet também é um programa surgido agora do NetJar, gestão do Pedro Almeida, com a construção do Rafa, que nós credenciamos protetoras, né? São protetoras que, primeiro, elas têm que fazer um cadastro, na Secretaria, comprovar o seu envolvimento com o animal, comprovar o resgate, atendimento, despesas em clínicas, né? E termos de adoção. E aí, a gente abre o chamamento, a pessoa vai se inscrever, ela tem que ter um MEI, porque é um dinheiro público, né? A gente tem que comprovar como é que a gente vai utilizá-lo. E elas são credenciadas, elas podem ter até... Podem ter até 10 animais albergados, albergados da... Que a Secretaria, que a Coordenadoria recolhe. E aí, elas recebem uma ajuda de custo. Claro, a gente vai... O animal vai ser castrado, tem o atendimento veterinário gratuito. E elas recebem, hoje está em uma média de 74 reais por animal, sendo que elas podem ter até 10. Mas, lembrando sempre, não é você já ter 10 animais e lá se credenciar para receber. É você nos auxiliar para que esses animais sejam acolhidos quando a gente precisa retirá-los. Porque essa é uma forma de, num futuro não muito distante, a gente não ter mais abrigos, né? Porque abrigo, eu digo sempre que só quem conhece que defende, quem não conhece que defende. Porque é um lugar onde os animais são mantidos cativeiro, tem alimento, tem água, não tem carinho, não tem afeto, não tem tempo de ter uma relação afetuosa. O animal, cachorro, o gato, eles são animais sociais, eles precisam de um contato. Então, o Acolhe Pet veio pensando nisso, se eu puder diminuir a demanda de um abrigo e eu puder deixá-lo com uma protetora que vai dar carinho, que vai dar afeto, vai ter uma caminha só para ele. Aí, no futuro, eu acho que a gente consegue acabar exatamente. a gente sempre trabalhou no Amigo Bicho e a gente sempre falou que o abrigo estimula o abandono. Na realidade, você acha que é uma coisa que está fazendo bem para o animal e a pessoa, e você estimula a pessoa abandonar porque ela sabe que tem um lugar onde ele vai ser acolhido. certo. Então, a gente, o Acolhe Pet em conjunto com os animais comunitários, ele pode vir a ser uma solução até que o programa de castração atinja um número de dedos mais que a gente possa não ter mais animal de rua. Certo. Vamos falar um pouquinho então, no próximo bloco, a respeito dessa questão também dos animais comunitários, não é? A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Música Retornamos com a Ecologia e Meio Ambiente. Estamos falando sobre o bem-estar animal. Conosco está a coordenadora da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, a Maria de Lourdes, e também a presidente da ONG Amigo Bicho, a Juliana. Juliana, a gente estava falando sobre a questão dos cães comunitários. Existe, inclusive, lei para isso, não é? A Maria de Lourdes pode falar um pouco melhor em relação a isso, mas a gente estava comentando do fato de que o acolipete e mais o cão, a lei do cão comunitário, eles podem ser, eles estão sendo uma solução para os animais abandonados. Enquanto o projeto de castração não atinge a plenitude dos animais, para que a gente possa ter esse suporte para os animais de rua. Então, Lourdes, se você quiser comentar alguma coisa. A gente sempre diz na escritaria, essa é uma frase da Juliana, a nossa veterinária, não existe cão de rua. De rua. Existe cão abandonado. Exatamente. A rua não dá cria para cachorro. Então, nós temos a lei do cão comunitário que nos facilita muito, porque você pode ter um grupo de pessoas e nós temos aqui muitas protetoras que botam uma casinha, botam alimento, castram, monitoram esse animal. São uma forma assim, eles estão na rua, estão na rua, estão em risco, estão em risco. A gente sabe disso, mas eles estão muito melhores, eles tendo carinho, conforto, afeto, podendo ter a liberdade de se movimentar, de procurar um alimento, do que ele ficar preso, amarrado, trancafiado dentro de um canil. Então, a gente trabalha muito, a gente recebe muita ligação, ah, mas os cães estão na rua. A gente sabe, a gente monitora, a gente oferece castração, a gente oferece, tem sempre uma protetora que faz esse monitoramento. Temos a lei, tanto estadual como municipal, que garantem a permanência desses animais no espaço em que tem alguém monitorando, para fazer, como disse a Ju, uma forma da gente, se nós fôssemos hoje levar todos os animais que as pessoas não querem ou abandonam ou deixam procriar, nós teremos um abril com 20 mil animais, tranquilamente. É um número muito considerável. É. Então, a gente tem que procurar alternativas e de conscientização. Eu trabalho muito também com o programa do El Bicho. Hoje mesmo, quando eu saí, tinha uma escolinha chegando de crianças de quatro anos para a gente trabalhar com a questão do bem-estar animal. E é de despertar nas crianças o que o cachorro não é a parte, ele faz parte. Ele é integrado com a judícia, uma nova constituição familiar. Mas nós vemos, a gente tem uma cultura de que o animal tinha utilidade. O animal era um gato para caçar rato, o cachorro para espantar ladrão. E desconstruir isso e trazer para a sociedade de uma forma geral que o animal é um animal que precisa de carinho, de afeto. Nós temos responsabilidade como humanidade de cuidar deles. Então, as escolas, hoje eu vejo, quando a gente vai para uma escola ou eles vão até a secretaria, até o parque, é uma luz, uma esperança. é através da criança que você consegue mudar a sua conscientização e ter essa nova cultura em relação ao animal. A gente tem, enquanto sociedade, a gente tem a sensação que é a lei que faz modificar a relação das pessoas com os animais. E, na realidade, é o contrário. Se você educar o ser humano, ele ganha consciência em relação àquilo e, por conta da nova educação e consciência dele, a legislação avança. não é o contrário, não é a legislação que avança e o ser humano acompanha. É o contrário, é o ser humano que avança e a legislação que acompanha. Então, a gente estava comentando antes... Clamor popular. É por conta da mudança da consciência que a legislação vai refletir isso e não o contrário. Então, a questão da educação na causa animal é importantíssima. Não é só a questão prática. Essa questão de conscientização, não só das crianças, mas dos adultos também, de que eles são seres de direito, sujeitos de direito e que eles devem ser respeitados, isso faz toda a diferença, inclusive, para você poder postular políticas públicas para eles. Porque, muitas vezes, quando você faz isso, há um questionamento. Mas e as crianças? E os idosos? E as pessoas doentes? Como se a natureza fosse uma coisa apartada da humanidade, quando, na realidade, a gente deveria viver em harmonia, integrado. Então, a gente estava comentando também em relação ao fato de que, por conta disso, a gente vai ter um novo Código Civil onde há todo um debate em relação a... Hoje, na nossa legislação, o animal é visto como coisa. Uma propriedade. a gente, como protetora, já fala há muito tempo que a gente não é dono do animal, a gente é tutor daquele animal. Mas a legislação vem de uma outra forma. Complementando, a gente considera as filhas. Mãe de pet, avó de pet. E a gente tem uma legislação que está sendo construída para que torne os animais sujeitos de direitos. Então, isso é reflexo da mudança e isso vem também através e principalmente da educação. Exatamente. E aí você falava os filhos e como as pessoas estão diminuindo o número de filhos e aumentando o número de pets. Isso já é normal. Juliana, Juliana, aqui é um exemplo. Então, eu também, só tenho um cachorro, gente. Mas, como a gente consegue perceber essas mudanças de paradigmas e também cultural, não é? Isso mesmo. A gente tem um animal como um ente da família. E por conta dessa mudança as pessoas também ficaram mais atentas não só ao seu próprio animal, mas a todos os animais. Também por isso tem um número maior de denúncias. Eu acho que se reflete em mudanças na legislação. Porque, olha, o nosso passado recente, nós conseguimos eleger o vereador quando o Rafael entrou como legislador. E a primeira sessão do Rafael, não sei se vocês estão lembrados, o plenário estava lotado e algumas pessoas começaram a latir lá dentro. Para você ver a falta de respeito que se tinha em relação à causa que ele estava representando. Hoje, a gente vê a diferença, o respeito, a conquista, mas não foi, no fundo de sejão, é um trabalho árduo. A gente não fez a construção dessa política pública e desse respeito. Ainda estamos longe de chegar no nosso ideal, mas estamos construindo. E hoje, então, é uma nova visão, tanto que as legislações estão mudando, tanto que as pessoas estão se dando conta de que precisam e os espaços públicos estão mudando, também estão sabendo. Os espaços pets, ontem foi inaugurado mais um ali no... É outra também conquista, através do governo Pedro Almeida, os três espaços pets que nós temos. Eu não conheço esse último, que é ali na Avenida, mas tem o da Praça Santa Terezinha, temos aqui no Fredorino Chimango, e agora mais um que foi inaugurado. Olha quando que se pensava. Soma. Muito, muito. Então, por isso que a gente sempre diz, nós temos orgulho do que nós estamos fazendo no Paço Público. É, e eu acho que também o próprio empresariado também já se atentou para isso, né? Hoje a gente pode ir no shopping e levar o nosso cãozinho, né? Tem vários espaços, né? Comerciais aí em que antes tu não podia entrar com o bichinho, né? E hoje só consegue, né? Próprios restaurantes que tem espaço, né? para os bichinhos, enfim, porque é isso, ele se tornou parte da família, né? Ele integra, né? Nós estamos integrados como um todo, não é? Isso mesmo. É bem isso, a gente vê, eu acho que aqui em Passo Fundo nós temos vários locais, né? Que você pode entrar com o seu pet. E futuramente, claro, nós temos que também ter o discernimento de quem é dona de pet, né? De que você também tem que respeitar o espaço do outro. Mas essa abertura de que nós podemos levá-lo e temos a oportunidade de sentar. O primeiro lugar que eu fui com o cachorro, que eu só tenho gatos, mas eu fui com o cachorro da minha filha, era na gare, né? Você podia sentar e deixar o teu cachorrinho do lado ali, brincar e correr. E hoje abriu, tem um leque dele em inúmeros locais onde a gente pode ir com ele. Isso é a integração do humano com o seu pet, né? É, eu, por exemplo, moro próximo à Praça da Cuia e no final da tarde a gente já se conhece, a gente não conhece os donos, os cães. Aí é o, né? O Bruno, é o, né? Então a gente já sabe quem são os cães, né? E eu te confesso que muitas vezes eu sou conhecida pela tutora do Bento e não pelo teu nome. Pelo meu nome. Então, mas é isso, né? Eu acho que é essa... Socialização. Que a gente acaba... E o animal auxilia na socialização. Porque a gente leva a conversa, né? Troca aquele momento ali com as outras pessoas. Os animais não têm preconceito, Martins. Os animais não te veem, não te julgam. Se você está bem vestida, se você está... Se você está... Exato. Se você está mais... Olha os moradores de rua. Eu sempre digo, gente, não existe um ser que acolha tanto quanto principalmente o cachorro, né? Que é o que eles mais têm. Ele não vê se o dono está sujo, se está limpo, se está bem vestido, se está com o carro do ano. Não, ele vê amor. A gente vê tantas na rua. Agora a gente conseguiu também, agora no governo Pedro, o que a gente fala, o amigo Pet, eles podem vir dormir aqui no albergue e trazer o seu cachorro. Não é para deixar ele lá fora. É para deixar na caminha do lado dele. porque na rua eles dormem abraçados. Muitos moradores não queriam vir para o abrigo, principalmente no inverno, porque ele não podia entrar com o seu cachorro. Então a gente traz na ação, traz a caminha, né? Se precisa de atendimento veterinário, o outro dia encaminhar. Mas é... O animal não te julga. O teu cachorro não te vê se você está bonita, feia, bem vestida, se você tem um carro, se você está com joias. Não, ele te julga pelo amor e carinho. E assim ele se socializa com os amigos dele, né? Também não julgam. Exatamente. Mas a gente se despir de preconceitos, eu acho que seria. A gente tem muito que aprendem fora. Gente, nosso tempo está estourado. Quero agradecer a participação das vezes aqui. Podia continuar conversando, mas temos um tempo para seguir aqui. Muito obrigada, Maria de Lourdes. A disposição, sempre que possível, Márcia, estamos a postos para falar sobre os nossos programas e os nossos animais. Obrigada, Juliana. Obrigada, Márcia. A gente que agradece o convite. Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri